Balsas de garimpo ilegal voltam a se aglomerar no rio Madeira, no Amazonas. Ribeiros e organizações não governamentais denunciam os equipamentos para buscar ouro de forma ilegal, que já formam novas cidades flutuantes em vários pontos do rio. Em novembro do ano passado, as imagens de dezenas de balsas ilegais no rio Madeira ganharam o mundo e mais uma vez colocaram o Brasil como o país das atividades ilegais. Agora, as balsas voltaram ao rio para poluir, destruir e roubar minério. Cada equipamento destes custa cerca de um milhão de reais. Os operadores são apenas empregados, embora também criminosos. E os verdadeiros donos seguem com a ousadia dos acostumados com a impunidade.